O que é a cidade de Pinsk? Bem, estamos em Pinsk, a cidadezinha natal da minha mãe, que voltou aqui 73 anos depois, que foi deportada em 1940, e tem sido uma experiência inenarrável, a volta de Lila a Pinsk. Quando a Lila nasceu, em 1923, Pinsk pertencia à Polônia, e 70% da população é nos judeus. Hoje em dia, a população de russos e de bielorussos, a Pinsk foi anexada à União Soviética, e hoje faz parte da República da Bielorússia, e o que aconteceu é que quando os alemães invadiram o Pinsk em 1941, os nazistas, eles exterminaram todos os judeus, daí tem sobrado mais ou menos uns oito, a minha mãe escapou disso, porque ela foi deportada no ano anterior para a Siléria, junto com a minha tia e a minha avó, e depois os poloneses foram expulsos, porque de fato a aldeia foi anexada à União Soviética. Então hoje, uma paisagem bastante modificada, mas que ainda assim é reconhecida por ela e algumas coisas, mas uma população completa é muito diferente, não tem mais judeu, não tem mais polonês, só tem russo e bielorrusso, e o que se ouve na rua é o russo, o idioma russo. Aqui parado junto à entrada da nova ponte do Rio Pino, aquilo lá é a van, que nos está levando para a Varsóvia, vamos abrir aqui para ver a nossa equipe escondidinha no quentinho da vó, porque está fazendo o frio do caceta. Vamos lá, esse aqui é o nosso motorista, nosso cinegrafista. Heroína do nosso filme, minha tia Janete, nosso curator, nosso guia. Aqui estamos na praça principal de Pinsk, do lado do museu, e essa praça tinha uma igreja antigamente, agora ela tem uma estátua do Lenin. Ao contrário dos países do leste, até da própria Rússia, aqui as estátuas do Lenin foram rigorosamente preservadas. Embora o regime não se referisse mais exatamente no comunismo, eles deixaram o Lenin em estátua, em nome de rua, aqui bem preservado. Aqui a gente está procurando a casa dela, essa é a rua onde a minha mãe morou até o início da guerra, quando ela foi deportada. Ela chamava a rua Dominicanska e agora chama a rua Gork. Então, ela está tentando ver se a casa ainda existe. Aqui na estação de trem, há 73 anos atrás, a minha mãe foi deportada para a Sibéria. A estação mudou, ela foi totalmente reconstruída e nada mais lembra aquela pequena estação em 1940. Mas aqui estamos no mesmo lugar. Aqui o trem ficou parado durante dois dias, até que 20 famílias fossem ser reunidas para serem deportadas. Aqui a floresta, perto de Pinsk, aqui mais de 30 mil judeus, que representavam cerca de 70% da população da aldeia, foram trazidos e executados em 1941, quando os nazistas ocuparam Pinsk. Liliana, Janete e Vera, minha mãe, minha tia e minha avó, escaparam dessa sorte porque tinham sido deportadas para a Sibéria em 1940, no ano anterior.